Olá pessoal, mais um Código Seguro começando. No vídeo de hoje a gente vai ver algo muito foda. Como que é, como que faz pra você encontrar vulnerabilidades no seu código, né? Ou começar a encontrar vulnerabilidades no seu código. Então vem comigo que eu vou te mostrar um jeito muito fácil. Vamos mostrar aqui um pouquinho de como a gente começa, na verdade, a chave, vulnerabilidades no nosso código, tá? Eu tenho aqui uma aplicação, alguns projetos eu já executei aqui, já rodei. Deixa eu só arrumar a posição do microfone aqui pra ficar melhor para os senhores. Aí, ó, agora tá melhor. Alguns projetos aqui eu já rodei, mas eu vou pegar esse primeiro aqui, que basicamente é um projeto chamado Webgoat.net, que é um projeto com muitas vulnerabilidades já e tal, que é justamente pra benchmark, pra teste, pra aprendizado e tudo mais, tá? Então eu tô usando aqui uma ferramenta chamada Checkmarks, a partir do SAST, ele tem a partir de AST, tem outras coisas, mas eu tô usando a partir de SAST, né? Como a gente já tinha comentado em alguns outros vídeos, episódios, etc. O SAST é o que faz a análise estática do código, tá bom? É basicamente o primeiro, vamos dizer assim, primeira parte técnica do DevSecOps, do SDLC, de todo o fluxo de desenvolvimento seguro, tá? É o SAST. A gente tem outras fases antes, mas a gente vai falar disso em outros vídeos, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho dessa aplicação Webgoat e um pouquinho do Checkmarks, né? Qual o poder desse tipo de ferramenta, tá? Tem outras, existem outras ferramentas, como a Veracode, o AppScan, o Fortify da HP, o AppScan da IBM, o Veracode da Veracode, mas assim, particularmente falando, tecnicamente falando, não tem ferramenta melhor que o Checkmarks para SAST, ok? É simples assim, tive a oportunidade de conhecer o Checkmarks há 3, 4, 3 anos atrás, já tinha essa opinião e não à toa agora eu trabalho com os caras, eu trabalho com o Checkmarks propriamente dito, mas enfim, sem mais propagandas. Basicamente aqui na tela inicial eu tenho o meu projeto, que eu já fiz um scan dele aqui, para a gente não tomar muito tempo, tá? Mas basicamente eu mandei o projeto lá do Azure DevOps, onde eu faço o build desse projeto para testar, eu poderia ter mandado o zip, poderia ter integrado direto no meu GitHub, onde está o código-fonte, enfim, mas eu resolvi fazer o scan lá da minha esteira do DevSecOps, do Azure DevOps, né? Desculpa. Mas basicamente tem aqui o meu projeto, que é o appgoat.net.master, porque é o nome da branch que eu fiz o scan, eu vou acessar aqui o detalhe desse projeto, ele vai dar alguma visão para a gente, dá uma olhada nessa tela, do que ele está falando. Nesse projeto, óbvio, ele é feito para isso mesmo, para ter vulnerabilidades, propositalmente, mas o scan, a ferramenta mostrou o seguinte, ele tem 110 vulnerabilidades altas, consideradas high, 112 vulnerabilidades médias, consideradas médium, e 146 vulnerabilidades consideradas low, ou de baixa, como eu posso dizer, impacto, beleza? Só mexer no celular aqui para parar de apitar. Um pouquinho aqui de progresso, né, de gráfico de cada das barras, eu faço aqui uma parte de análise, análise de código-fonte open source, biblioteca, mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou entrar aqui no Full Scan Results, para a gente dar uma olhadinha no detalhe desse scan, né, o que foi executado. Então aqui a gente pode ver que, né, eu escanei esse projeto no dia 11, né, do 5, eu estava fazendo um teste, o risk score dele está no máximo, né, de 0 a 100, ele está no 100, porque, cara, tem muita vulnerabilidade alta, ele é considerado mais uma vulnerabilidade alta aqui. O lock, é o line of codes, né, tem 28.653 linhas de código, foram escaneadas, é, neste código, nesse projeto especificamente, aqui o time, né, quem foi o cara que iniciou, né, blá, 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 mais alguns detalhezinhos aqui, top vulnerabilidades, enfim, não quero entrar tanto nesses detalhes, eu quero vir aqui, ó, nos viewer, né, basicamente é onde interessa para o desenvolvedor, código, eu quero ver código, o nome dessa caceta desse programa é Código Seguro, Cássio, então mostra código, a galera quer ver? Código. Enquanto carrega aqui, é, não sei o que eu faço, enquanto carrega aqui, o que eu faço? Acelero o vídeo, corto o vídeo, eu espero mais um pouquinho, o que que está lendo assim? Na verdade minha internet está uma bosta, fui jogar um Playstationzinho hoje, na hora do almoço, praticamente não conectou no servidor, é, estava zoado, minha internet está uma bosta hoje, fui gravar podcast hoje, não vi os moleques no vídeo, enfim, hoje não está um bom dia, mas, é, vamos tentar aqui, não carregou direito, deixa eu atualizar a página aqui, para ver se ele carrega, melhor, olha, ele tem que carregar direito, né? Boa, carregou direito, deixa eu só, diminuir minha carinha aqui, para não atrapalhar, aqui, boa, então aqui gente, ele está dando a visão seguinte, das vulnerabilidades mesmo, de uma forma mais detalhada, ele está mostrando o código, onde ele encontrou a vulnerabilidade, é, então por exemplo, né, vamos, aqui do lado esquerdo, a gente classifica por linguagens, e a grupa, é, por severidade, então, C Sharp, JavaScript, TypeScript, umas três linguagens que ele encontrou nesse projeto, de C Sharp, ele tem, High, Medium, Low e Info, C JavaScript, Medium e Low, e TypeScript, Médio, então vamos no C Sharp aqui, por exemplo, High, se eu expandir aqui, ele mostra quais vulnerabilidades ele achou, e a quantidade, então tem 69, vulnerabilidades com o XSS, né, de Reflected XSS, a gente vai entrar no detalhe em outros vídeos, tal, o que é cada vulnerabilidade, como atacar, como explorar e tal, mas aqui não é o foco, aqui é para te mostrar um pouquinho, o poder desse tipo de ferramenta, tá? SQL Injection, né, talvez você tenha ouvido falar mais, aliás, Second Order SQL Injection, SQL Injection diretamente, 35 vulnerabilidades, entre outras, tá? Vamos entrar aqui no SQL Injection, que é o que vocês conhecem mais, talvez, tenham ouvido mais falar por aí, vamos entender uma aqui, aqui ó, ele achou uma tela aqui, chamada Customer Login, né, uma classe de Customer Login, System Web Web, White Page, né, provavelmente isso aqui é um Web, um Web Forms, né, isso aqui é uma, uma, uma classe de um Web Forms, de uma página, provavelmente é a tela de login, né, pelo que ele tá falando aqui, eu não olhei o código inteiro do projeto, aliás, é o projeto pra teste mesmo, mas, basicamente, o que ele tá falando. Então, se a gente olhar aqui na linha 33, né, essa primeira vulnerabilidade que ele tá apontando aqui, ele tá falando, ó, aqui tem um SQL Injection, né, e aí é High, por quê? A hora que o cara clica no botão Login, entender um pouquinho de código aqui, o que que o código faz? Ele vai lá no txtusername.txt, ou seja, ele pega o que o usuário digitou na tela, e joga diretamente pra essa variável e-mail aqui, ó, que posteriormente ela tá sendo logada, que posteriormente ela tá sendo enviada pra uma authentication aqui, que possivelmente ela deve tá indo pra um banco em algum lugar, né, enfim. Então, do jeito que ela tá vindo do texto da página do usuário, né, do jeito que ela tá vindo o input, tá sendo executado no código, no banco, etc. Ou seja, isso é um SQL Injection direto. E por que que é High? Porque quem conseguir abusar dessa vulnerabilidade, ele tem diretamente acesso à aplicação. Ele não precisa de um segundo fator, um segundo vetor de ataque. E diretamente por esse campo, né, por essa tela, o atacante, qualquer pessoa, vai poder explorar essa vulnerabilidade, tá? Por isso que ela é considerada alta. Ela é considerada média quando ela precisa de um segundo fator de autenticação, aliás, um segundo vetor de ataque, por exemplo. Então, ela acaba sendo média pelo impacto, que é mais difícil de executar e tudo mais, tá? Então, aqui ele te dá um breve texto, né, aplicação blá blá blá, executando um SQL Carry na linha 112, não sei o que lá, né, esse aqui é outro vulnerabilidade que ele tá selecionando aqui, que eu cliquei aqui, na linha tal, tá fazendo isso e isso, ele te explica, né, onde tá a classe, qual que é a linha do código, qual que é o método, etc. Como que você deve corrigir, né, sanitizar o parâmetro e tal, etc, etc, etc. Parte importante, ele mostra aqui do lado direito o fluxo da aplicação, ou seja, o fluxo desse código, né, a vulnerabilidade foi encontrada aqui, mas ele desce esse mesmo parâmetro até aqui embaixo, então, é importante saber até onde chega esse nível de análise da ferramenta, né, eu não vi outras ferramentas fazerem isso, por exemplo, essa questão de análise de fluxo, tá? E uma coisa interessante, ele tem uma parte gráfica aqui, se você vir em Graph, ele mostra, assim que carregar, aqui, ele mostra como se fosse um mapa das vulnerabilidades da sua aplicação, aqui embaixo, eu te arrumar uma cara aqui, aqui embaixo ele tem um mapinha que você consegue navegar de uma forma melhor, e ele tem uma visualização um pouco melhor, tá vendo? E ele tem um negócio fantástico que outras ferramentas não tem, chamado Best Fixed Location, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu corrigir aqui nesse ponto vermelho, por exemplo, que se eu clicar aqui ele mostra no código, né, é um encode de um string aqui, ó, esse parâmetro tá vindo aqui, fazendo um encode, aqui é uma vulnerabilidade por algum motivo, se eu corrigir esse ponto vermelho que ele falou aqui, esse cara aqui, ó, ele já corrige todos os outros vulnerabilidades pra baixo, olha o tanto, olha o tamanho dessa árvore, ou seja, ao invés de eu corrigir ali, né, 30 vulnerabilidades, eu corrijo um ponto, ele já elimina todas as outras, porque o fluxo de código não vai chegar até lá, né, então é muito importante essa feature, né, dentre outras, mas essa feature eu acho muito importante como desenvolvedor, tá, falando como desenvolvedor, não como segurança, é, isso é bem legal, como segurança também, né, porque se é mais fácil corrigir, é mais rápido corrigir, é mais rápido vai estar seguro, vamos dizer assim, então acaba aqui dando produtividade pro desenvolvedor e tudo mais, né, aqui uma outra, se eu corrigir esse ponto aqui, ele corrige pra cima, né, dentre outras, isso aqui é muito interessante, mas o que eu queria mostrar mesmo, gente, era o seu overview, né, de uma ferramenta SAST, às vezes você nunca teve visão sobre isso, nunca viu como é, tá aqui, vamos abrir uma vulnerabilidade média aqui, por exemplo, uma bem legal, deixa eu ver se ele tem, se ele pegou nesse projeto aqui, é, Cross-Site Request Forgery, o famoso XSRF, também, ó, é um campo, o jeito que tá vindo aqui, o cara tá fazendo, um clique no botão, então, também mostra, e o legal é isso, ele mostra a linha de código, é, detalhe de cada vulnerabilidade aqui, onde ele acha, qual é o código que ele achou, né, o nome da classe aqui no caso do C Sharp, qual que é a linha de código, que tipo de objeto que é, um text, um value, etc, onde é a pasta do projeto que ele achou, onde tá o problema, é, o que mais, que mostra, status, né, enfim, a vulnerabilidade, etc, eu daqui, né, essa ferramenta, ela permite que você integre em várias soluções, daqui eu posso mandar um ticket pro meu Gira, pro meu GitHub, pro meu GitHub Issues, lá, GitLab, etc, independente da ferramenta que você use, posso vir aqui e falar que essa vulnerabilidade é não explorável, por exemplo, pode ser um falso positivo, dificilmente acontece, né, mas pode ser um falso positivo, pode ser que na minha organização, na minha empresa, esse, essa, essa vulnerabilidade não faça sentido, então eu posso marcar como não explorável, enfim, é, por exemplo, né, aqui ele mostrou, deixa eu ver se tem aqui, privacy violation, por exemplo, porque ele tá usando o password aqui pra fazer o encode em algum lugar, que é em password customer number, deixa eu ver o que mais que ele tá fazendo aqui, esse não tá legal pra explicar, deixa eu ver se eu acho um outro, se bem que privacy violation é um negócio legal, deixa eu ver se eu acho um outro aqui, aqui ó, tá aqui ó, esse é legal, na hora que ele clica no logon, ele pega o usuário e senha, e faz um login, esse login, basicamente é um comando aqui no C Sharp, usando alguma biblioteca, provavelmente o log4j, é isso mesmo, log4net, né, log4j é pro Java, confundir, log4net, pra fazer um log, né, logando aqui ó, user email attempted to login with password e tal, então ele tá, isso vai gerar um log em algum lugar, dizendo ó, usuário Cássio Batista, com a senha 123, tentou fazer login, ok? a princípio parece inofensivo, só que pra análise estática, ele tá dizendo aqui, cara, isso é uma vulnerabilidade média, por quê? eu tô tendo uma violação de privacidade aqui, nesse código, por quê? o teu código tá expondo isso pra fora, né, tá jogando esse log em algum lugar, num TXT, num banco de dados, num API, e não importa, tá saindo do código informação sigilosa, que pode ser sigilosa, pelo nome ele identificou isso, PWD, email, então, na mesma linha que ele já tem vários problemas, então ele tá falando, ó, pode ter uma violação de privacidade, porque tem informações sensíveis que tá vazando da informação, no caso, pode não é, né, só o email e o login tá sendo logado em algum lugar, e esse outro lugar, a ferramenta não tem como saber qual é, né, se é um TXT, se é um banco, se é um Kibana, se é um Logstash, enfim, e o ponto é, quem tem acesso a esse cara, né, quem tem o controle, etc, não tem, essa ferramenta, essa, na verdade, pode ser um falso positivo, se eu conheço a minha aplicação, o meu ambiente, eu sei que esse log aqui, vai pra um, sei lá, pra um Event Viewer do servidor, que só o time de segurança tem acesso, por exemplo, eu sei que tá restrito, ótimo, eu posso marcar isso aqui como um falso positivo, apesar de, tecnicamente, ser uma vulnerabilidade, mas ele é falso positivo, porque pra mim, não se aplica, eu sei quem tem o controle daquele log, mas eu duvido que na sua empresa, você sabe quem tem acesso aos logs da sua empresa, da sua aplicação, etc, normalmente, todo mundo tem acesso, ou mais pessoas do que deveriam, enfim, então, esse é um claro exemplo de algo que pode ser falso positivo, tá gente? Quando a ferramenta, dificilmente ela aponta algo que não seja uma vulnerabilidade, tá? Então é isso, um vídeo rápido, curto, eu não queria tomar muito tempo de vocês, não gastar muito tempo com detalhes da ferramenta, eu queria assim, cara, resumo, rodei um scan no projeto, ele te deu um painel executivo aqui, uma visão de dashboard bem bacana, ele te dá alguns detalhes de risco, etc, tem mais coisas, tem relatório, tem um monte de coisa aqui, mas não é o foco aqui agora hoje, posso integrar isso aqui com o scan da minha IDE direto, posso ter essa mesma visão aqui na minha IDE, no meu visual estúdio direto, no meu eclipse, tá? Enfim, fazendo puta propaganda da ferramenta, né? Enfim, é... E na parte de desenvolvedor, na parte de código, né? Ele me mostra onde está o problema, a linha que eu tenho que corrigir, qual é o problema de fato, e eu tenho um code bashing, né? Esse code bashing, dá uma olhada no vídeo anterior, você vai entender um pouquinho melhor, ele te ajuda a te treinar como corrigir, tá? E aí assim, eu posso marcar a vulnerabilidade, posso comentar, posso jogar isso aqui para o meu bug track, enfim, acho que já falei demais, já mostrei demais, é... Tá aí, uma boa forma de começar o teu... o teu SAST, né? O teu análise de código, é assim que a gente começa a manter um código seguro, tá bom? Detalhe, se você vai usar esse tipo de ferramenta num sistema legado, você vai ter esse problema, né? Qual o problema? Achar muita vulnerabilidade, e para você parar o seu desenvolvimento para corrigir tudo isso, vai ter muito problema, é muito mais difícil. Se você começa isso num projeto novo, o seu projeto nasce bonitinho, o seu projeto começou, a cada desenvolvimento, a cada dia, você manda um scan, você faz um scan, ele vai analisando de uma forma muito rápida, e vai te dando um overview, você vai nascendo a sua aplicação segura, ou mais protegida. Pense nisso. Deixa eu botar minha carinha aqui para baixo, para terminar o vídeo. Boa! Então, é isso pessoal, muito obrigado, a gente fica por aqui. Como você viu, ter uma ferramenta de SAST, o nosso processo de desenvolvimento seguro, o nosso SDLC, o nosso DevSecOps, enfim, o SAST é onde começa, ou parte de onde começa, vamos dizer assim, mais tecnicamente, mais do lado do desenvolvedor, a gente começa a olhar para código, mas começa a olhar para a qualidade do código do ponto de vista de segurança, tá bom? Então, o Checkmarks está aí, uma ferramenta fantástica de SAST, que eu tive a oportunidade de conhecer, hoje trabalhar, especificamente com o Checkmarks, além de outras, não é a única, existem outras, não estou aqui fazendo propaganda, mas minha opinião técnica é que é a melhor, de vários pontos de vista, de vários aspectos, mas se a gente parar para analisar, um único ponto, que é o principal, achar vulnerabilidade em código, é a melhor, especialmente para tecnologias, ferramentas, tecnologias, linguagens, frameworks novos, tem amadurecido muito nesse sentido, assim como as linguagens mais de praxe, Ssharp, Java, dentre outras, a gente estava tendo discussão sobre isso hoje, lá na empresa, mas fica aí, fica a demonstração do Checkmarks para vocês, espero que vocês tenham gostado, é lógico, tem outras ferramentas, mas você como desenvolvedor, você como deve ser copos, você como analista, como engenheiro de software, arquiteto de software, quer começar a olhar para código, quer começar a olhar para segurança em código, você precisa de uma ferramenta de SAST, e só um detalhe, a gente vai fazer um vídeo para falar disso depois, mas Sonar, o Sonar Cube, não é SAST, beleza? Ele não faz segurança, aquelas regrinhas de segurança, aquele óleo, são só um cheiro, não é negócio, não é uma segurança pesada mesmo não, beleza? Então é isso, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho